Olá, pessoal! Hoje eu tô com um convidado muito especial, porque eu já conheço o Marcelo Nunes há um bom tempo. Mas eu não sabia os caminhos que esse menino tinha tomado, porque eu perdi o contato com o Marcelo. E você tomou caminhos que foram longe, né, Marcelo? Olha, foram... foi bem longe. Foi longe? Nem eu imaginava. O Marcelo hoje, gente, é um sucesso fazendo crochê. Crochê. É isso. É. Eu sempre fui apaixonado por artesanato, né? Eu também fazia outras coisas, assim, além do crochê. Gostava de mexer com artesanato, com culinária também. Também. Eu também adoro cozinhar. Mas eu me descobri no crochê, assim, de uma forma que quando eu descobri, eu, né, larguei tudo e falei assim, eu vou pra este lado, né? Porque eu me apaixonei pelo crochê, porque o crochê é apaixonante, tá, Junilson? Você e o Rodrigo Hilbert. Também. Mostra a imagem do Rodrigo Hilbert fazendo crochê aí. Ele é demais, né? Ele é um charme. E é muito charmoso fazer crochê. Mas é terapêutico. Olha, é terapêutico. Por que você começou a fazer crochê? Eu comecei porque eu queria colocar um tapete na minha casa, né, no meu apartamento, que era gelado. Aí eu falei pra minha mãe, assim, ah, eu queria tanto um tapete que tivesse buraquinhos. Ela falou, nunca vi tapete que tem buraco. E era crochê. Essa foi boa. Você fez o tapete? Quando nós fomos comprar, minha mãe falou assim, isso aí foi feito à mão. Eu falei, então eu vou fazer, assim, foi feito à mão. Foi onde eu comecei a aprender o crochê. Santa mão. Aí eu fiz o meu tapete pra por em casa. Mãe, santa mão e bendito tapete que te levou pra esse caminho. Gente, você sabe quantos seguidores esse homem tem no canal do YouTube dele? Quantos são hoje? Hoje são 70 mil, eu acho. 70 mil seguidores. Gostou? Gostou? Tem gente se matando pra ter mil seguidores. Esse homem tem 70 mil seguidores no canal do YouTube. Onde você ensina crochê? Sim, ensino. É um crochê, assim, mais avançado, né? Pra quem já faz o crochê. Tá. Ensino as peças de vestuário, decoração, tapeçaria. Lá tem um pouquinho de cada coisa, né? No canal do YouTube. Quem aí quiser aprender, é só entrar lá no canal que eu estou ensinando lá pra você. Agora, Marcelo, como é que você chegou a ter tantos seguidores? Você já fez televisão mostrando o seu trabalho de crochê. Sim. Aonde você fez TV, por exemplo? É, na TV Aparecida, né? Na TV Século XXI. A TV Aparecida tem uma visibilidade imensa, né? Tem. Na Século XXI eu faço até hoje. Eu tenho uma participação lá, todo mês, né? Que eu faço lá, apresentando, né? O crochê. E você faz aqui, você trouxe alguns trabalhos que a gente pediu pro Marcelo trazer. A gente montou um ambiente aqui com algumas outras coisas em crochê também. Aqui você tem essa manta de sofá rosa. O que é essa manta de sofá linda? Pode pegar lá. Só que não, né? Só que não. Não é uma manta de sofá. Você faz vestuário em crochê. Eu faço vestuário. Maravilhoso. Isso aqui é um vestido. Opa, deixa eu. Dá? Peraí que eu te ajudo. Tá. Aqui. Isso. Aí. Olha que lindo. É um vestido longo. É um vestido longo. Eu faço o vestido também. Que maravilhoso. Colete, saia, blusa. Tudo que é vestuário. Ele é de alça. Deixa eu vestir aqui ele. Pra o pessoal ter uma ideia. Olha isso, gente. E na cor, que é a moda desse ano, que é esse rosa que tá lindo. É. Eu gosto muito de cores assim. Cor mais pastel, assim. Cor mais suave. Suave. Tem a ver com o trabalho artesanal, né? É. Também tem as cores mais vivas, né? Que eu também faço. Como estão nas almofadas. Vamos lá. Vamos mostrar as almofadas também. Essa daqui, você vê que é uma cor assim, mais viva. Mas ela não deixa também de ser, né? Uma cor suave também, né? A harmonia aqui das duas cores. Aqui é um fio bem grosso. Esse é bem grosso. Ele tem etiqueta dele, gente. Marcelo Nunes. Olha que chique aqui. Tem etiqueta e tudo. Tem que personalizar. Que coisa. Esse é um fio bem grosso, como você disse, olha. Qual que é o segredo do crochê? Quer dizer, a espessura do fio, o tipo do fio, define muito o trabalho que você vai fazer? Sim. Por exemplo, os vestuários, assim, eu faço com os fios mais finos. Tá. É bem fininho mesmo, uma linha, né? Na verdade. E tapeçaria, almofada, também eu faço com fio fino. Esse aqui é bem fininho. Olha que delicado que é isso. Fica mais leve, né? Que lindo. Só que como essa daí é um fio mais grosso, eu já uso, assim, em certos ambientes. Eu imagino, assim, ela num banco de madeira, num jardim, né? Que é um trabalho mais rústico. Esse é o lado decorador dele também, né, gente? Olha que delícia. Não, não imagina. E essas bolsas? As bolsas são suas também? Também. Aham. As bolsas já é um fio diferente, né? Ele tem um brilho. É, que bonito. Que eu uso tanto também pra acessórios, né? E pra decoração também, eu uso esse fio com brilho. É que o crochê hoje, ele mudou muito, né? Assim, tanto no produto, né, pra fazer o crochê, tanto nas peças. Que coisa, a utilidade. Porque eu vi algumas coisas no seu YouTube, né? A aplicação do crochê é imensa. Então, é vestuário, é decoração. Olha, esses puffs, por exemplo, não são do Marcelo. Mas a gente comercializa aqui na estoque esses puffs de crochê. A gente pôs no cenário de propósito. Essas garrafas, por exemplo, olha que bacana. Todas com fio por fora. Não é exatamente um crochê, mas é um trabalho manual, com fios especiais, que dão esse aspecto náutico, né? Nossa, fica maravilhoso. É tão bonito. Então, a utilidade é muito grande. Se hoje, assim, pararmos pra prestar bem atenção, né, em tudo, né? Você vai reparar que tem um pouquinho de, ou de crochê, né? Ou de artesanato. É, voltou muito isso, né? Voltou bastante. Essa coisa natural, essa coisa feita especialmente pra mim. Feito à mão, não é? Feito à mão. Que lindo, Marcelo. Eu queria conversar muito com você, sete minutos e um pouco. Eu também queria. Me fala como é que você tá no YouTube pro pessoal. Um monte de gente. Não é? As nossas senhorinhas que nos acompanham, que eu agradeço, que encontram comigo na rua, no shopping, me param. As senhoras, de forma geral, os homens, né? Homens fazendo crochê de uma forma terapêutica. Eu sei que você já deu aulas de crochê, inclusive, em presídios, não é isso? Pra homens, não é isso? É, quando possível, um trabalho voluntário. Que lindo. É, eu gosto muito também. É isso que faz você uma pessoa muito especial. Obrigado. Eu admiro muito você, viu? Eu amo muito o que eu faço. Que bom. E quem quiser seguir também no canal, né? Por favor. É youtube.com.br Marcelo Nunes Crochê. No Instagram é Marcelo Nunes Crochê. E no Facebook, Marcelo. No Instagram, arroba Marcelo Nunes Crochê. E no Facebook, Marcelo Nunes Crochê. Marcelo Nunes Crochê. Falamos tudo de crochê. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado por ter vindo. É uma honra receber você. É um prazer enorme. Volta outras vezes, tá bom? Muito obrigado. Agora eu vou pedir pra ele fazer um pouquinho aqui pra gente ver como é que é. Tchau, pessoal. Fica aí. A gente volta já. Tchau. Tchau.